Ranicultura, mais uma atividade que chega a Jatai. Empresários e produtores da agricultura familiar estão envolvidos na criação. A ranicultura é uma atividade que pode ser desenvolvida em pequenos espaços. No assentamento Rio Claro está sendo implantado. Na propriedade de Lázara o trabalho está começando. As matrizes estão em fase de adaptação para a desorva. Macho e fêmea vivem juntos. Uma das principais diferenças entre eles é a coloração do papo e o ouvido. O macho tem uma audição maior e o papo amarelo. As fêmeas geralmente são um pouquinho maiores que o macho. E isso também tem a ver com a questão da genética. Então como essas rãs aqui estão aqui para a gente fazer uma seleção das matrizes, então tem umas maiores, outras menores, mas que com o tempo elas vão ser padronizadas. Na hora de você fazer o abate, fritar a rãzinha lá ou fazer um prato diferenciado, tanto faz, o sabor é o mesmo. Os empresários Nides Cordeiro e Reginaldo Martins também estão investindo no ramo. Antes de comprar as primeiras matrizes, viajaram em busca de informações sobre a atividade, que ainda é nova na região. A gente viajamos até Minas Gerais, São Paulo, visitamos alguns criadores já há mais de 30 anos. Então através dessas pesquisas que a gente foi, como se diz, amadurecendo mais a ideia para chegar no ponto que estamos hoje. Com alguns criadores já estabelecidos, a orientação foi que os principais obstáculos são a qualidade da água e a falta de assistência especializada. Nides disse que quando apresentaram o projeto para que a água chegasse até os tanques, muitos foram os profissionais que incentivaram a desistência. Depois de tentativas e raciocínios, a água chegou conforme necessário. Então eu pergunto se nós temos clima ideal para a criação. O nosso clima na nossa região hoje, ele é de fundamental importância para a grande produtividade das reproduções hoje das nossas matrizes. O clima é muito favorável para o ranário. Na fazenda, as baias estão sendo construídas e dentro do projeto, as reprodutoras devem ficar em um lugar e as de engorda em outra propriedade. Desta forma, nenhuma estressa a outra, nem atrapalha o desenvolvimento, seja qual for a fase. Alguns tanques estão prontos, mas outros ainda em fase de implantação. O clima mais quente ou mais frio altera o desenvolvimento da produção. Assim, os empresários estão criando ambientes para acelerar ou retardar, de acordo com a necessidade futura. Temos do lado aqui um tanque escavado para estar estocando a nossa produção, estar retardando um pouco aí a engorda, o processo de engorda dos animais. O trabalho envolve toda a família que passa a ter um hobby nos finais de semana. Aqui todos sabem um pouco sobre a ranicultura. Essa daqui, a mais magrinha, ela já desovou. Essa daqui ainda ela está para desovar. A gente vai classificando elas, né? Desde o primeiro instante que ela nasce, a gente já vai percebendo se vai ser um animal adequado para estar produzindo ou não. Quando acontece a desova, é preciso fazer o transporte para um tanque especial que fica neste espaço. Aqui, a temperatura normalmente é mais elevada. Nesse tanque, as ovas foram colocadas a menos de 72 horas. Mas boa parte já eclodiu e algumas estão aqui ainda sem a eclosão devida. Rena, isso aqui já não eclode mais e agora serve de quê? Ele serve de alimento para os girinos que estão nascendo. A primeira alimentação deles, essa formação que vai ganhando aqui no tanque, vai sendo o alimento deles. Esse resto de ovas, ele vai alimentando, vai criando um limo até ele chegar a uns 4 dias a mais de vida, depois que ele saiu dos ovos. Aí que a gente vai colocar as primeiras rações que é fralada, o pozinho. Algumas não eclodem. Essa é uma ova que não vai ser aproveitada, quer dizer, que é um desperdício muito grande, está vendo? A fecundação, como as rãs nossas são as matrizes novas, é a primeira produção, então a perca ainda continua sendo muito grande. A atividade é extremamente delicada e exige atenção permanente. É como uma criancinha. Se você não estiver dando atenção especial para ela, nada vai dar certo. Então, desde o momento que está eclodindo aqui o primeiro ovo, você tem que estar de cima para ver se a água está com a temperatura ideal ou não. No espaço, as fêmeas são disputadas pelos machos e muitos saem feridos e até mortos. É, esse aqui disputou a fêmea, você pode observar aqui na mãozinha dele, com essa aqui, ó, ela está um pouco inchada. Aí é onde a gente já seleciona e vai para as baias de mantença, que é onde eles vão repousar e não vai ter essa disputa e ele não, consequentemente, ele não vai morrer, né? Esse é um animal macho, ao qual ele disputa espaço e disputa as fêmeas, né? Então, na disputa, o que pode acontecer é uma fatalidade igual a esse macho que vocês estão vendo, que morreu. Tá vendo? Os dedos dele comidos, não é comido. Isso é na disputa, na briga dele, para disputar o espaço da fêmea, então ele levou a pior, né? Veio a falecer. A assepsia, controle e manejo de água são fundamentais. Todo o processo de coleta de ovas e condução para o tanque de eclosão é importante e se torna parte fundamental de qualquer ranário. A limpeza dos tambores é com detergente neutro e água sanitária, para receber uma nova remessa de ovas. As fêmeas que já desovaram, logo terá uma nova desova. Essa é uma fêmea que já desovou, está começando a postura, a segunda postura dela, você pode observar que a barriga dela está começando a encher de novo. Provavelmente, no máximo, em 30 dias, ela vai estar dissolvando novamente. Depois da eclosão, vai para o tanque de metamorfose, onde os gilinos se tornam imagos, a fase em que perdem a cauda. Esse tempo vai variar de acordo com a temperatura. Estando calor, o processo é mais rápido. Como em todos os animais, um lote gera em torno de três abates diferentes, em função do desenvolvimento de alguns serem mais lentos. Nides Cordeiro ainda ressalta o estresse dos bichos com a presença de estranhos. Durante o período de gravação, alguns se machucaram na tentativa de se esconder. Com essa visitação nossa aqui hoje, para você fazer essa matéria, por exemplo, nós devemos ficar aqui de dois a três dias sem fazer coleta de ovos. Porque os animais, eles estressam muito com movimentação de pessoas estranhas. Essa fêmea aqui, que ela se machucou, é a nossa presença, porque ela sai se debatendo, tentando se esconder. O mercado de rãs ainda está em busca de fornecedores. Todos os criadores que estão começando em Jatai já têm procura de várias regiões do país, como Goiânia, Brasília, Bar do Garças e São Paulo. Outros estão de olho no mercado local. Depois de acompanharmos todas as fases das rãs, lá no ranário, é o momento de conhecer a fase final, que é quando ela chega aqui no prato. E esta é uma das modalidades que pode ser feita e degustada. Sinceramente, é uma delícia. O ranário não está aberto à visitação. Mesmo com os trabalhadores do local, apenas duas vezes no dia eles podem entrar no recinto, que é às nove e ao meio-dia. Assim, em 15 minutos é preciso fazer a limpeza, porque os animais não comem a ração que sobrou do dia anterior, alimentá-los e fazer a coleta de ovos. A rã é, sim, muito saborosa, mas dá um pouquinho de trabalho até entendê-la.